Eu sou a Hopi, Hopi Scott, e hoje eu tô aqui com o meu melhor amigo... Dog Day! Ai, que bom que eu sou teu melhor amigo, achei que era o Cat Nap. É claro que não, eu morro de medo dele, mas ele não pode ficar sabendo disso. Eu te trouxe aqui hoje pra gente pular bastante. Ah, pular, você vai me ensinar a pular igual você? É, olha, vem aqui comigo. É. Tá vendo isso aqui? Tô, o laguinho lá bem bonito. Aham, a gente vai pular daqui, ó. Como assim você quer que eu pule daqui? Você tá louca? Eu vou me machucar. Você não tem escolha, pula! Não, Hopi! Tô caído! Isso foi muito legal, não foi? Hopi! Oi! Quebrei minhas pernas. Como é que você vai pular agora? Não sei. Ué, eu tô vivo. Yay! É muito legal pular e não ter consequências. É, dá muita adrenalina. Queria que fosse assim sempre, que daí minhas perninhas ficam inteiras. O Cat Nap não me destrói. Eu não gosto do Cat Nap. Ele é muito malvado. Vai, sua vez. Ei, pulou longeão. Nossa, bate foi inteira. Tô bem! Yay! Oi? Hopi, eu quero pular até a lua, mas eu não tô vendo ela. Ah, é porque tá de dia, né, Dog Day? Tem que esperar ficar de noite pra ir na lua. Então eu vou ficar pulando até ficar de noite. Não! Eu vou bater nessa árvore. Ah, aqui é muito alto. Eu errei. Eu também errei a árvore. Hein, Dog Day? Ah, o que foi? Eu sei que você gostou bastante de pular daqui, mas eu acredito que isso ainda tá bem baixinho. Isso aqui tá baixo? Não tá baixo, não. É claro que tá. Tá vendo essas montanhas ali em cima? Isso tudo aqui em volta? É. Por que que a gente não sobe? Ah, eu gostei. Eu quero ver. Vamos subir. Vamos. Vem por aqui e me segue. Sobe. Vem, Hopi. Vamos subir logo. Você não é a mais rápida? Quero ver, então. Olha, eu tô passando esse você. É porque eu tô correndo em pé, mas bem que você também é um coelho, né? Por que que tá correndo em pé? Vou correr pulando, então. Vai, pula, pula, pula. Ai, ai. Aqui é escorregadinho. Cuidado, não vai cair. Me espera, Dog Day. Eu tenho medo de locais escuros. Não, não tenha medo. Pode me seguir. Eu sou corajoso. Tá tudo bem. Você é corajoso? Você ajudaria a gente a sair desse buraco? Já chegamos. Já vamos sair do buraco. Ai, parece que nunca acaba. Tcharam. Chegamos. Oh, que linda vista aqui. É, tá mais bonito. Olha, tem até uma cerquinha aqui pra gente não cair sem querer, mas... A gente vai cair, né? É claro que não. Eu vou te jogar. Vai. Não, não me joga. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Yay. Ai. Ai, ai. 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 Nossa, tudo embaçado. Meu Deus do céu. Faleci. Nossa, a minha cabeça ficou toda vermelha. Eu tô bem. Não tá bem não, pela voz. Ó, Pia, eu desafio você acertar aquele coqueiro lá no meio do lago. Aquele coqueiro? Pode o estreito. O do meio. Olha, vem aqui. Eu vou conseguir alcançar ele bem rapidinho. Eu vou pegar a distância. Vai, quero ver. Vai, tô filmando. Um, dois, três e... Foi. Ah, socorro. Bob. Meu Deus. O que você fez? Você tá indo? Eu não sei. Eu tô caindo. Meu Deus. Você usou um foguetão? Nossa senhora. Ai, eu não consegui acertar o coqueiro. Eu percebi. Você é muito ruim. Eu não sou ruim. É que eu pulei muito alto. Você usou uma mola ou um foguetão? Um foguetão. Ah, eu também queria um foguetão, mas eu não tenho. Ah, você consegue. É só usar o poder das pernas. Tá, eu vou tentar então. Vou confiar no poder das minhas pernas. Então, Marlila, todos os dias de manhã. Um. Dois. Três. Foi. Oh. Ai, eu consegui. Robinho, tô aqui do lado. Não. Ai, meu Deus do céu. Eu fui pro lado errado, Robinho. Você tá bem? Eu ainda vou acertar aquele coqueiro. Fica vendo. Ai, eu não vou não. Ai, eu tô chegando no coqueiro. Você consegue. Ai, eu não bati nele, não. Me deu errado. Caiu um moço aqui do meu lado. Isso foi muito engraçado. Mas você tá bem? Tirando a minha cabeça, eu quebrei tudo, Rob. Então, só tô bem da cabeça. A cabeça é tudo que importa. Então, não tem problema quebrar as pernas. Também com uma cabeçona dessa que eu tenho, né? É verdade. Você é muito cabeçudo, mais do que eu. É, sou deluda. Ah, Dog Day, você sabia que a gente ainda não tá tão alto assim? Dá pra ir mais alto ainda? É claro que dá. Ó, tá vendo aquelas escadas ali atrás? Ó, tô vendo. A gente pode subir por elas. Eu fui na frente. Ei, não, você não fale. Você vai chegar primeiro. Eu vou, eu vou. Você já tá aqui? Eu tô na frente. Sai, 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 sai. Eu vou chegar primeiro. Que isso? Você é muito rápida. Sai daqui. Vou te atrapalhar. Vou te jogar lá embaixo, hein? Vou te jogar lá embaixo. Não fale. Ai, ai, ai. Tá liso aqui. Você tá pulando. Seria legal fazer sabe o que aqui? O que? Olha, tem uma árvore bonita. Chamar o Catnip, porque ele gosta bastante de jogos assim que se machuca. Mas ele ia ficar jogando a gente toda hora lá embaixo. Mas ele ia se divertindo. Ele ia ficar rindo da gente e se divertindo. Então, é sempre bom deixar o amiguinho feliz. Ah, é legal deixar feliz, mas ele é feliz vendo a gente sofrer. Eu não gosto. Ah, é o jeito dele. Eu quero cair lá naquelas predas. Naquele monte de predas na montainha? É, ali embaixo. Mas lá deve machucar tanto. Por isso mesmo. A gente vai ganhar bastante dinheiro. Oh, o que será que a gente vai fazer com todo esse dinheiro? Eu quero comprar muitas cenouras e doces. Eu vou comprar muito osso. Vamos pular juntinho. 3, 2, 1. Pulei! Tô caindo! Tô caindo! Ai, meu Deus do céu! 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 Passei da montanha... Ai, nossa, eu vim parar no lago. Ai, meu Deus do céu! Quase morri afogado, meu Deus do céu! Ainda bem que foi quase. Eu bati minha cabeça e minha visão ficou toda branca. Dá pra ver, ó. Então, branco aí, meu. Mas o seu também tá branco. É, mas eu bati minha cabeça também. Ah, é por isso. Então, a gente tem probleminha agora. O que mais a gente pode tentar acertar daqui de cima? Quer tentar acertar aquela árvore na montanha? Vamos tentar! Vai, tua vez. Primeiro você. Vai, pula, pula. Eu vou pular. Mas aqui é muito alto. Eu não sei se eu consigo. Eu consigo, consegui! Não, consegui! Não, você errou. Ai, ai, tá. Eu não consegui. Mas foi por pouco. Você passou um pouquinho assim por cima. Bem pouquinho. Eu vi, eu vi. Você viu mesmo? Eu vi. Agora é sua vez de tentar conseguir. Porque eu passei reto. Eu vou tentar. Eu acho que eu vou conseguir. Será que vai? Eu vou pegar muita distância pra pular bem alto. É assim que se faz. Tem que pular até a lua. Meu Deus do céu, eu vou... Você vai cansar até chegar aqui. Ah! Tô enredo. Tô girando demais. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou chegar. Não! Nossa, eu fiquei azul, Hopi. Azul? Mas é amarelo. Eu fiquei daltônico caindo. Ele bateu a cabeça tão forte que agora ele vê cores diferentes. Não, eu catnap aqui. Eu não sou catnap. Não, sai de mim, catnap. Ei, eu não sou russa. Volta aqui. Ai, eu achei que você era o catnap. Desculpa que eu fiquei todo louco da cabeça batendo ela. É claro que não. Olha como eu pulo. É verdade. Você tá pulando bem. Sabe o que seria mais divertido? O quê? A gente sube bem mais alto. Só que a gente poderia fazer isso no seu canal, né? Vamos. Vamos chegar até a lua lá no meu canal. Até a lua. Pessoal, vamos pro canal do Dog Day. Não esqueça de deixar o seu likezinho e comentar se você preferir a Hopi ou o Dog Day. Dog Day. Tchau, tchau. Tchau, tchau.